O programa Esporte 10 tem o apoio cultural de Academia Calazans Camargo, 32 anos formando cidadãos. Kimonos Chiham, a marca da conquista. Duas medalhas, duas conquistas importantes, dois bronze nos Jogos Pan-Americanos em Lima, no Peru. Um de Jefferson Santos, Juninho Bomba, judoca e outro de Laís Nunes, do Wrestling. Você vai conferir, a gente tem uma palhinha de tudo isso aí. Você vai acompanhar no Esporte 10, agorinha. Jefferson Santos, conhecido também como Juninho Bomba, de apenas 20 anos, foi bronze nos Jogos Pan-Americanos em Lima, no Peru, na modalidade judô. Ele que iniciou no Projeto Olhar Futuro, desde 2002. Passou também pelo Atleta Cidadão e FADEMP. Várias conquistas nacionais e internacionais, dentre elas 11 campeão paulista, hexacampeão brasileiro, pentacampeão pan-americano de judô, trisulamericano de judô, também campeão mundial dos países de língua portuguesa. Foi vice-campeão escolar, mundial, foi campeão da Copa Pan-Americano, que deu acesso a ele aos Jogos Pan-Americanos. No Pan-Americano, conseguiu o inédito terceiro lugar. Ele, que é joseense, desde 2018 defende o Instituto Reação do Flávio Canto, no Rio de Janeiro. Juninho Bomba já seguiu direto de Lima para o Japão, onde irá disputar o Mundial de Judô. Laís Nunes, da equipe São José Wrestling, conquistou bronze também nos Jogos Pan-Americanos em Lima, no Peru, na modalidade Wrestling. Atleta que há três anos faz parte da equipe joseense, conquistou vários títulos nacionais e internacionais, elevando o nome da nossa cidade aos mais altos pódios. Ela, hoje, ocupa o segundo lugar no ranking mundial. Foi considerada, em 2018, a melhor atleta do Comitê Olímpico Brasileiro. O bronze de Laís Nunes colocou a lutadora do São José Wrestling em um seleto grupo de brasileiras. A nossa leoa se tornou apenas a quinta mulher do país a faturar uma vaga no pódio em Jogos Pan-Americanos. Parabéns a Laís Nunes pela conquista do bronze nos Jogos Pan-Americanos em Lima, no Peru.